Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Minerva. O resultado saiu ontem à noite, eu vi como muito positivo. E aí, hoje de manhã, a gente teve a teleconferência, como sempre, especialmente em posições maiores da carteira, é sempre muito importante acompanhar a teleconferência, entender ali o que está sendo dito e como está sendo visto a situação mais na granularidade, desculpa, pela gestão, tá? Então, basicamente, para quem não conhece, não faltam vídeos aqui embaixo justamente com o desenvolvimento dessa tese paulatinamente, né? Eles estão ali todos numa playlistzinha da Minerva, tá? Que é uma... tem muito vídeo, então resolvi colocar tudo numa playlist desde o começo já. Tá? É a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, tá? E isso daí, voltando agora aos 20% de participação de market share. A gente estava em 18 aí há dois períodos, três períodos, há algum tempo já. E ela tem ali, basicamente, divisão de indústria Brasil, tá? Que são as plantas localizadas aqui no Brasil. A Athena Food, que são as plantas localizadas na América do Sul, Paraguai, Argentina, Colômbia e Uruguai, se não me engano, tá? E a parte de trading, que ajuda ali bastante no business intelligence, está no BI, justamente fazendo negociação de produtos próprios, de terceiros e acaba tendo uma compreensão melhor do setor de como funciona. Então, mais pra frente a gente vai ver aquela participação de mais ou menos 9, 8, 10% fica oscilando, tá? O resultado eu vejo como extremamente, extremamente positivo, tá? Eu sei que não parece tudo isso, mas se a gente parar pra pensar aquilo ali, deixa engatilhado um ano muito positivo pro ativo. Isso porque a gente tem um primeiro trimestre que é afetado, um primeiro semestre, na verdade, que é afetado de forma negativa pela sazonalidade. Isso não é a primeira vez que a gente já conversa sobre isso e vê isso refletido nos resultados. Isso já era esperado e comentado no quarto trimestre de 2020, tá? Nesse caso, por acaso, por acaso não, mas assim, nesse caso diferente do normal, a gente teve ali um crescimento bem agressivo, tá? Isso fica visto claramente pelo crescimento da receita líquida, a gente vai ver mais pra frente, tá? Mesmo com janeiro e fevereiro bem pressionado, a gente teve um resultado aí com crescimentos bem sultuosos com relação ao mesmo período do ano anterior, né? O primeiro trimestre de 2020. Então, assim, mesmo sendo, inclusive, com algum crescimento com relação ao quarto trimestre de 2020 em algumas áreas ali das contas, justamente mostrando ali a força, né? O quarto trimestre deveria ser super positivo, a gente tem o primeiro trimestre de 2021 que vem com uma força mesmo tendo janeiro e fevereiro pressionado, tá? E aí, fechando um trimestre, esse primeiro trimestre de 2021, com um operacional financeiro muito forte, tá? A gente vai entrar nisso no diligence ponto a ponto ali e já engatando um segundo trimestre de 2021 muito forte, dado que abril veio melhor do que março, como comentado na teleconferência, né? A operação tá indo melhor do que março, e março já tinha sido uma... justamente meio que o que salvou a lavoura ali no primeiro trimestre, tá? E acompanhar, a gente vai justamente fazer aquele acompanhamento que a gente faz costumeiramente das proxies, né? Exportação de bovino, os números que ficam saindo enquanto não sai o resultado do segundo trimestre de 2021, que nem fechou ainda, mas quando chegar mais perto, né? A gente vai justamente poder fazer um acompanhamento de como é que vai ser maio, como é que vai ser junho, justamente pra ter uma noção ali do quão positivo vai ser o segundo trimestre, mas aparentemente contratado um segundo trimestre com números bem expressivos, e ainda no primeiro semestre, que é um período mais pressionado negativamente, tá? Matando dessa forma, justamente, de modo surpreendente, tá? Esse pior período do ano, que é justamente o primeiro semestre, onde sazonalmente a gente tem ali um resultado que tende a ser mais pressionado, tá? Então o segundo semestre acaba vindo ali, virando bônus, tá? A gente tem uma relação sazonal positiva com aquele semestre, e condições dos setores favoráveis pra operação, então isso daí deve vir muito positivo, né? A gente começa por um do diligence, antes da tese de investimentos, justamente pra dar uma olhada ali, especialmente no panorama empresarial, gosto de fazer isso, pra justamente a gente poder sempre estar inteirado de como funciona a operação, é algo que eventualmente vem me perguntar, ah, quanto é exportação, quanto não é? Então essa parte aqui é uma parte que dá um pouquinho mais de cor ali de como funciona a operação, pra quem não é muito... pra quem não é um SUVAN, né? Pra quem não vê frequentemente a operação, ou até pra quem vê como eu, mas sempre tá revisitando, os países de operação e market share, como eu disse, de volta aos 20% da exportação da América do Sul, né? Aí na tela, na sequência, a gente vê justamente a participação das divisões na receita bruta, e aí vemos ali um aumento considerável da participação da Atina Food, que de fato se destacou nesse trimestre, e destaca justamente esse efeito positivo da Atina, dá pra gente ali justamente uma ideia muito interessante do quê? Da necessidade de ter essa diversificação das operações na América do Sul, e não tá centralizado necessariamente só no Brasil, tá? A composição da receita bruta das divisões como próximo fator aí assinalizado, mostra o caráter claramente exportador da empresa, que é uma coisa que eventualmente me pergunto, pouca senhora, quanto é exportação, a gente vê ela geralmente ali, né? Na faixa dos 68%, 70%, 65% pra operação como um todo, tá? Então aí a gente vê. E aí a abertura da parte exportada por divisão, a Ásia obviamente mantendo ali uma forte relevância, é claro, público notório, né? Especialmente com a questão da peste suína africana ainda em desenvolvimento lá, como a gente montou no quebra-cabeça do Compondo a Teste de sábado, né? Na visão consolidada, a gente pode ver a importância da China no campo ali, a Ásia, né? Tanto trimestralmente quanto os últimos 12 meses, last 12 months, tá? Reforçando o nosso acompanhamento justamente daquele quebra-cabeça feito no Compondo a Tese pra dar uma ideia do como é que se chega nesse nívelzinho de previsibilidade de o que vai acontecer com a operação, né? É a utilização da capacidade instalada. A gente vê uma queda considerável no primeiro trimestre. A gente tem o primeiro trimestre full, né? Completo com a planta nova da Colômbia, só a título de curiosidade. E vale pontuar que não são comparáveis aí os anos de 2021 e 2020 devido a um mix ali de plantas, de instalações deles que estavam operando, que são diferentes. Então, eles até fizeram esse cálculo. 2021 tem maior utilização da capacidade instalada, mas eu não vou entrar nisso porque eu não acho que é o ponto. Acho que o lance é justamente assim. A mensagem que fica é a capacidade de se obter bons resultados, mesmo assim, mesmo com uma utilização menor, tá? E ainda assim, aquele espaço que a gente tem até atingir o 80% de utilização, que é justamente o que eles veem ali como ponto ótimo pra operação da Minerva, tá? Que vem pra reforçar justamente o dito na apresentação aqui, tá? Dado que a gente tem expectativa de abertura de food service e volta à normalidade, isso aqui deve ser uma operação que deve pegar até o final do ano uma evolução, uma velocidade considerável uma evolução muito positiva, tá? O ESG é super bem tocado, Environment, Social e Governance, justamente as questões de governança social, social, governança e ambiental, tá? Vale corrigir que o nome do cara que toca isso daqui é Tassiano, com T de tatu, não Cassiano, como dito na última análise, falha minha, tá? Mas é um material extenso, agora cheio de letrinha pequena e ainda assim, eles tiveram uma teleconferência específica só para desenvolver isso recentemente, então aconselho a apresentação e a tal teleconferência no Relação com Investidores para quem tiver interesse, tá? O ponto que fica para quem está assistindo a análise aqui é que o quê? Está sendo muito bem feito e está sendo levado muito a sério toda essa parte de ESG pela empresa, é importante, está sendo reconhecida, não é propriamente um problema para a gente, para quem tiver interesse de ir mais a fundo mesmo, aconselho em relação com investidores, não falta material, tem todo um PowerPoint gigantesco sobre isso, tá? O operacional financeiro muito positivo, especialmente considerando a sazonalidade, o crescimento agressivo que acaba dando uma detonadinha na margem, né? E a conjuntura que a gente vive de pressão da rouba bovina um pouco mais alta, o dólar, mas agora recentemente com uma redução, tá? De qualquer forma, abre caminho aí esse operacional financeiro desse momento, abre caminho aí para um ano brilhante e isso é super positivo. A gente vê a receita líquida com um crescimento agressivo de quase 40%, 39,3% ano contra ano, na year on year, versus o mesmo período do ano passado, crescimento muito forte para essa operação, a gente vai fazer algum tempo, já que eu não vi esse tipo de crescimento agressivo, a EBITDA acompanhando o crescimento de 27,1%, tá? A conjuntura e o crescimento justamente impõe uma queda aí na margem, não vejo como problema nesse caso, dado que o crescimento está muito agressivo, a margem vai de 9,2% no mesmo período do ano passado para 8,4% nesse período, o lucro líquido atinge 259,5 milhões, é uma queda de 4,3% year on year e aí isso foi parte comentada ali, a chamada das matérias era essa, então eu acho que vale a pena a gente dar uma abertura maior aqui, só para dar uma clareza maior para quem acompanha o canal, tá? Primeiramente, a gente se comparar ali com o mesmo período anterior, o 4,3 mais 1,20 que é um período que é favorecido sazonalmente o lucro mais do que dobra, tá? Então assim, isso aí eu acho que já vale levar em consideração, mas sim, a gente tem ali uma queda versus o mesmo período do ano passado, eu só acho que é importante a compreensão do motivo principal da queda, tá? Quando a gente abre a composição do lucro líquido, e sim, eu sei que na verdade eu estou abrindo a derivação do EBITDA, mas a título de curiosidade, bear with me, sabe? Deem uma olhada aí que vocês vão conseguir compreender, a gente vê ali a diferença mais gritante entre essa derivação do resultado no resultado financeiro, tá? Que tira a capacidade de transferência daquele EBITDA maior para o resultado líquido, e quando a gente abre justamente aquele resultado financeiro que é o mais responsável ali para mostrar o motivo, a gente vê que a maior parte da diferença desse lucro líquido é causada justamente pela variação e hedge cambial, a variação cambial e o hedge cambial, tá? Então é externo a operação, o que na minha cabeça, na minha visão, a título de compreensão da operação, não tira o mérito do ótimo resultado, sim, o resultado veio o que veio, mas aquilo ali não tira, por quê? Porque é causado por um fator externo que não é propriamente aquilo relevante, a operação conseguiu responder super bem, mesmo tendo um benefício menor ali pela questão de hedge versus variação cambial, né? Do que o período do mesmo ano, do que o mesmo período do ano anterior, né? A alavancagem vai a 2, se mantém, desculpa, em 2,4 vezes, tá? E isso daí com o outstanding bonus on the money, ou seja, com aquele bônus de subscrição para ser convertido sem sentido para não converter, né? Se não me engano, estamos ali nos 5,36 para conversão, cada bônus daquele dá direito a uma ação da Minerva a 5,36 devido à distribuição de dividendos e com isso a ação estando nos 9 e pouco, 10 e pouco agora, não faz sentido não executar, então aquele dinheiro deve entrar no caixa, tá? E aí, isso daí nos coloca em uma posição muito tranquila no que tange recebimento de dividendos no final do ano, lembrando, 50% do lucro é distribuído caso o endividamento versus o EBIT, né? Fique ali abaixo dos 2,5 vezes, a gente está com esse bônus sendo executado nos 2,2, como a gente pode ver na tela, tá? Então é bem positiva a política de rede cambial da dívida se mantém da mesma forma que antes e isso é muito importante, dado que a gente tem oscilação agressiva na dívida, no câmbio, tá? E aí eu não quero a empresa que deveria tratar justamente de desmonte do gado e negociação comercial disso brigando no preço final preocupada com oscilação cambial, então isso aqui é muito positivo. O cronograma e a posição de caixa muito tranquilos, mais importante é justamente o liability management que eu não canso de comentar, A gestão ali do endividamento, a gente tem uma redução considerável, algumas medidas ali, três medidas, né? é redução considerável no custo da dívida, isso é muito positivo, a redução da dívida bruta, mesmo com a redução do custo, e ainda assim o alongamento do tempo de amortização, como a gente pode ver ali pelo Proforma em maio, eu deixei só a parte que altera, só para dar uma noção justamente do que teve mudança, para não deixar duas linhas inteiras, o restante ali antes de 2026, se não me engano, é igual, tá? O fluxo de caixa livre, novamente positivo pelo décimo terceiro trimestre, dessa vez veio forte, está atingindo ali 309 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, e a gente vê novamente uma conversão do EBITDA para a fluxo de caixa livre, o percentual ali muito, muito forte, e isso daí é muito positivo, né? A tese continua muito alinhada, dado o que a gente acabou de ver, a operação é sólida, como visto pelo Dilligence, mesmo com um período sazonalmente negativo, negativo, que eu digo menos positivo, né? O posicionamento, a gente teve aí atraso em rebanho de gado, por causa de seca, e por aí, uma sequência de questões que acabaram pressionando esse período e mesmo assim um resultado muito sólido, o posicionamento geopolítico, e dá para botar aí um barra geográfico, não vou botar aqui, mas dá para botar aí um barra geográfico, que a gente viu ali pela diversificação da operação, a Athena Foods rendendo consideravelmente melhor ali, e justamente cobrindo parte desse resultado mais deficitável no Brasil, né? Longe de uma possível guerra comercial, que eu não acho que é o caso agora, mas a gente começa a ver justamente esquentar aí discussões Europa-China, eu postei hoje no Instagram uma questão, começa a ver aí questões Europa-China, Estados Unidos, Austrália quebrando o pau com a China também, e não faz diferença para várias coisas, mas para gado é uma das que faz, eles, inclusive, a Austrália ainda com dificuldade, é um grande player do setor de bovinos, a moeda depreciada, e aí eu falo América do Sul como um todo, não só o Brasil, muito positivo, acaba favorecendo o nosso caráter exportador, um pouco de pressão pela rouba e falta de oferta, como comentado, mas o grande ponto aqui é o que? A empresa opera como atravessadora, a grande questão é a capacidade dela de repassar o custo dela no preço final, e isso eles têm conseguido fazer, e até porque a demanda, como a gente, inclusive, tem acompanhado por aquele quebra-cabeçazinha compondo a tese com relação à peste africana, a demanda está ainda muito agressiva, muito forte para a proteína animal, e isso daí acaba favorecendo a gente. Outras operações como Paraguai e Colômbia com a rouba favorável, então assim, não é de todo mal, a gente tem que pensar aqui que não é tudo restrito ao Brasil, e por questões fitossanitárias, a gente acaba não tendo o translado, o transporte desse animal de um mercado para o outro, então mercados acabam adquirindo características próprias de preço e oferta e por aí vai, o maior controle sobre a exportação na Argentina é favorável, aquela questão que a galera estava falando que ia acabar virando controle de exportação, quem veio falar comigo no Instagram, eu falei, olha, tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer e a Minerva justamente coloca que é favorável para a gente, porque reduz ali o clube, o tamanho do clube de exportadores na Argentina ali, acaba cerceando para quem faz extremamente corretamente, que é justamente o caso da Minerva, então acaba reduzindo ali a competição melhor para a gente, o setor extremamente pressionado, a febre suína africana ainda não resolvida, justamente como comentado no compondo a tese, a gente vem falando e acompanhando isso palatinamente, no último compondo a tese agora desse sábado a gente viu mais a fundo aquilo ali, isso se reflete nos resultados, claramente, no do deludence como a gente viu ali, e novamente, o setor pressionado e alguns players com dificuldade, a India agora também, como o Kitans de Búfalo ali com a questão do Covid, alguma dificuldade também, novos motores de crescimento como último ponto da tese, esse muito positivo, comentado extensivamente em outros vídeos, todos ali na playlist, a análise avançada de dados é algo que tem ajudado eles, inclusive, como comentado na teleconferência, a poder pensar ali qual planta trabalha com mais capacidade instalada, utilizada, qual planta trabalha com menos, onde é que eu vou operar melhor para pensar operação como um todo, empresa como um todo, e não operar individualmente cada uma das plantas ou cada uma das regiões, então isso acaba ajudando eles a como estrutura operar muito bem, justamente isso que fez com que a Fina tivesse um resultado mais positivo, mais agressivo do que o caso aqui a Divisão Brasil, o e-commerce bem positivo, inclusive agora com a adição da Shopper, que a gente vai comentar ali que é mais uma iniciativa do Venture Capital, de qualquer forma, passando já para o Venture Capital a gente vê mais duas aquisições, além da Clara Foods, justamente a participação da Shopper, na Shopper e na Amires, que é uma empresa de biotecnologia americana, acho que a gente tem produtos para serem desenvolvidos, se não me engano, o prazo que eles deram para o primeiro produto é aproximadamente 18 meses, de qualquer forma, fermentação de proteína animal e acho que é um movimento muito positivo na diversificação ali de fontes da matéria-prima que eles usam justamente para negociar. A Joint Venture na China, que é algo positivo, consistentemente em desenvolvimento, algo que dá para a gente uma melhor visão de mercado, capacidade de briga no preço lá mais agressiva, e o contrato com a Sali que a gente viu no quarto trimestre de 2020 para fornecimento ali no Oriente Médio, que é uma região que justamente deve ter uma demanda crescente nesses próximos períodos. A minha posição, meu preço médio está aqui na faixa do 5,95, ele oscila junto, não na mesma proporção, mas ele oscila à medida que oscila o preço da BIF11, dado que a BIF11 foi dada de graça na subscrição, a subscrição é de 75% da posição total, então vocês imaginam ali o efeito que o Lênin não tem no preço médio. A operação rodando muito alinhada, conforme o esperado, um pouco surpreendente para o lado positivo esse primeiro trimestre de 2021, e o engatilhamento que isso dá daqui para frente para os próximos trimestres, especialmente o segundo e o segundo semestre já como meio que bônus, a tese muito amarrada, a gente vê o ano engatilhado para ser muito positivo, o foco no operacional positivo é uma coisa importante aqui, a empresa tem feito por onde, liability management cuidando do beabá da coisa ali, fazendo muito bem o trabalho, mas imaginar o futuro aqui da operação é algo bem positivo com baixa alavancagem, ou seja, capacidade de expansão, a parte de venture capital ali investindo em operações tecnológicas, isso pode alterar consideravelmente a operação para um lado positivo, o fluxo de caixa livre continuando forte, que novamente abre ali a possibilidade de expansão, e o ESG, o Environment, Social e Governance indo numa direção de cada vez mais ter um cuidado que mitiga aí os riscos da gente ser eventualmente a target, virar alvo aí de algum tipo de ação por Europa ou qualquer coisa do gênero, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise!